Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal novamente no servidor da WHG Host E encontrei um inscrito aqui, ele está até junto comigo pelo Skype, fala aí Guilherme Fala galera, beleza? Quem que fala é o Guilherme? É nóis então Guilherme, mesmo nome aí mano É nóis Lógico né, Guilherme domina A gente domina véi A gente está aqui pessoal em Woodbury, certo? O dono do server pediu para eu gravar aqui nesse mapa novo que ele fez Então vamos dar uma olhada aí, a gente acabou vendo um carro entrar um pouquinho antes de a gente começar a gravar Então tem algum player escondido por aqui Se a gente encontrar ele, o Guilherme vai dar uns tiros nele Porque eu só estou com uma PDW, daí vai ser meio tenso de matar o cara Mas o Guilherme está de DMR e M4 né? Isso Daí tu resolve então o problema se eu preciso É, 92... Foi você que matou esse zumbi? Não, era uma pessoa que estava morta ali Ah então né, 92 balas de DMR e 360 de M4 né? É, acho que dá para o gasto Né? Será? Aqui tem marca de roda ó Mas é do próprio mapa editado É né? Aham Estou ligado que tem um objeto que é... Essas marcas de roda Pô, mas eu vi o cara entrando aqui mano Onde é que ele foi esse infeliz? O cara acha que chega assim, intimida os Guilherme e pode sair leso né? Pois é, que isso mano Então pessoal, gostaria de agradecer a cada um de vocês aí Que está me ajudando, deixando like nos vídeos Que ajuda pra caralho na divulgação do canal E desse vídeo também E pô, agradecer também o pessoal que está compartilhando o vídeo no Facebook aí Aos patriarcas que estão aí recebendo salves né? É muito foda poder estar interagindo do jeito mais legal ainda com vocês Eu fiz um acordo com o dono do WHG, certo? Eu vou divulgar o servidor dele por meio de 5 vídeos Esse daqui é o segundo E em troca ele ficou de fazer pra mim um site Onde futuramente eu vou vender camisetas do canal Então, acho que foi uma troca boa Até porque o servidor dele não é ruim tá? Eu estou divulgando um servidor bom Não foi uma troca má feita Tipo, não estou divulgando um servidor que é tudo lagado, todo fudido A estrutura é muito boa, não tem quase nenhum lag O FPS aqui é bem alto, a conexão também é muito boa Então, acho que foi uma troca bem boa e justa Pra ambas as partes Pois é, tá bem parecido até com o Woodbury Tirando esses baita desses murões aqui Porque o Woodbury é feito com carreta de caminhão E alguns containers né? Mas vamos perdoar, tá de boa É Tá bem legalzinho o mapa Só não tá muito fiel à série né? É, não tá... Ele quis fazer uma coisa mais diferente Tipo, dá pra perceber porque As esquinas mochilas, a montanha backpack só tem 40 slots Ah, eu tô com uma aqui até, ó Uma montanha que eu achei Tô com 40 slots nela Então, ele quis fazer uma coisa mais diferente Opa, foi você que tirou? Foi eu, foi eu, foi eu Matei um zumbizinho ali pra testar E eu vi que dá pra atropelar zumbi também Eu não me lembro de dar pra fazer sem servidores normais É, então, tem servidor que o zumbi é de titânio Que você pega um caminhão monstro e atropela ele E o que não atropela Tipo assim, como se fosse bater numa parede Pois é Olha aqui, achei um crossbow É, uma Lainfield É, tá com o nome de crossbow, mas tá com a skin de Lainfield Pois então, pessoal Agora eu vou mandar os salves então aí pra Pra galera que compartilhou o vídeo anterior E pra quem quiser, então, ganhar um salve no próximo vídeo É só compartilhar esse vídeo aqui em modo público, tá? Assim que eu postar lá na minha fanpage A fanpage é facebook.com.bratisplay Curtam ela então Caso não estejam curtindo Compartilhem este vídeo Que aí no próximo vídeo de Mitadeis E vocês vão receber o salve de vocês Mandar um salve pro Bruno Silvestre Jean Xirra Gabriel Arruda Leonardo dos Reis Ademir Silva Luiz Carlos Felipe Neres Guilherme Tavares Camacho Claudio Valentim Jr Rubens Manganelli Kennedy Jerônimo Antony Cesar Rodrigo da Silva Reimann Thiago Deizy Kevin Walker Gabriel Fernandes Igor Silva Diego Barris Igor Marques João Pedro Rezende João Guilherme Rui Becker E Leonardo Aguiar Bom, pessoal Acho que esse tempo foi o suficiente Pra me mandar um salve pra todo mundo Que compartilhou o vídeo anterior E olha só Eu subi em cima Dos paredão aqui, ó Tô te vendo daqui de cima Tá me vendo? Nossa, só o zumbi lá em cima Eu vou matar ele É, zumbi agachado aqui, ó Tá até com arma Apontando Se quiser Tem uma M4 aqui Com um pente Ah, tem um pente aí É É você que tirou de DMR? Não é DMR É rifle? Tô tirando zumbi ali Nossa, que susto Meu Deus Pois então, pessoal Os vídeos aqui vão ser De apresentação, tá? Não vai ter PVP, eu acho Só vai ter se a gente encontrar a pessoa Durante O tour aí Pelo mapa Pelo servidor E eu vou ficar com esse vídeo por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Não esqueçam de avaliar ele Deixando o like de vocês E adicionando também Os vídeos favoritos Queria agradecer A presença do Guilherme É, tô aí pra isso Se você quiser Tô o dia inteiro aí É nóis, mano Eu acho que Nesses vídeos que eu gravar aqui no WHG Eu vou estar chamando o pessoal Que tiver online aí Pra gravar junto Ó, é Duas coisas Uma vai dar spawn de item E duas Se vocês quiserem PVP É só falar pro Prats Que eu tenho tenda Eu levo ele lá E esse equipe E a gente vai igual uns louco Pra 51 dominar E tal Ah, é Só falar aí nos comentários Que a gente faz isso Então, pessoal Bom, dei um pulo infeliz Queria fazer uma graça Atirar nos umidos ali de cima Mas não deu muito certo Quebrei minha perna até Então, gente Ficando por aqui Então, pessoal É isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço E Fomos Uh Tchau Tchau Tchau